Fala galera, tudo que eu coloco vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história da Garena. Pra quem não conhece a galera, a Garena é uma plataforma de conteúdos de jogos que tem na Play Store, na Apple Store. E hoje vocês aí irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? Então, galera, se vocês não me seguem no Instagram, o meu Instagram é jonathandradejesus.yt Este é o meu Instagram, galera. Se vocês quiserem me seguir lá, beleza, tá bom? Ele está aparecendo aqui em cima no webcam, tá bom? E se é mais uma lição, sim, para para o vídeo. A história da Garena. Garena é a provedora de plataforma de internet para consumidores com base na Ásia. Foi fundada em Singapura, em 2009, pelo atual presidente e CEO do grupo Forrest Lee. Garena Interactive Holding Limited. É em inglês, né, galera? Essa aqui, galera, é a logo da Garena. É Garena Connecting T-Dots. A fundação dela foi em 2009. A sede dela fica em Singapura. O proprietário dela é Forrest Lee. E, galera, aqui, ó. A provedora distribui exclusivamente títulos de jogos no Garena em vários países do Sudeste Asiático e Taiwan, como os jogos online League of Legends, que é o LOL, e Heróis of New World. O jogo de futebol online FIFA, FIFA online e os jogos de tiro em primeira pessoa, Paul, Point Blank, Alliance of Valid Arms e Free Fire. E, galera, o jogo que é mais jogado pela Garena aqui na cidade que eu moro, né, na cidade que eu moro aqui, os jogos que é mais jogado aqui é o League of Legends, que é o conhecido como LOL, e o Free Fire, galera. São só esses dois tipos de... São só esses dois tipos de jogos, galera, que é jogado aqui na minha cidade, tá ligado? Em 2014, rapaziada, a Garena foi avaliada em 1 bilhão de dólares até que o investimento da Ontario Teachers Pension Plan na empresa em março de 2015 aumentou seu valor para 2,5 bilhões de dólares. Em maio de 2017, a Garena renomeou a CA-LTD, embora o nome Garena permaneça ligado com a sua plataforma de entretenimento digital. É, né, galera? É isso, né, que é a marca, né? Eventos organizados. É, Garena Pren, Cusa, Oiê, Garena Carnival, Garena Cyber Games, Garena Star, Liga, Liga of Legends, Liga of Legends, Master Series, Vienten, Vienten, Championship Series, Série A, FIFA Online, 3K, que bola, Clash, Free Fire World Cup. É, galera, esses daqui são os... Esses são os quatro eventos, esses são os oito eventos, galera, que são organizados pela Garena. Jogos. Vamos ver quais são os jogos da Garena, né, galera? Ainda é provido o serviço multiplayer para alguns jogos como Defense of the Ascentes e Age of Empires e ainda publica jogos, ainda publica jogos, ainda publica jogos, incluindo o título do gênero Multiplayer Online Battle Arena, como League of Legends Heroes of Newark e Free Fire. É, galera, como vocês podem ver aqui, esse aqui foi o... os jogos que tem o serviço multiplayer dentro do... vamos dizer assim, dentro do jogo. E, galera, eu não vou mentir para vocês, eu jogava Free Fire, sim, no meu celular aqui. eu jogava Free Fire, mas só que... com essas novas... com as atualizações mais fortes da Free Fire, galera, o meu celular, ele não... vamos dizer assim... ele trava, tá ligado? Por isso que... se eu tivesse um celular bom, assim, galera, eu ia trazer para vocês... eu ia trazer... eu ia trazer para vocês aqui no canal Gameplay de Free Fire, tá ligado? Mas... é uma pena, né, galera? E, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa para mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Então, galera... então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo foi... história de marcas e o vídeo de hoje foi relacionado à história da... da Garena. E, se vocês gostaram do vídeo de hoje, galera, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza, galera? Eu coloco o conjunto de vocês para ser um novo inscrito e participar de todos os meus conteúdos aqui no meu canal no YouTube. Beleza? Eu coloco o conjunto de vocês, tá bom? E, obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui!